IMO Virtual. De T0 a T2ZU. Se está à procura de casa, sabe que é importante ser notificado sobre as oportunidades em tempo real para não deixar escapar as melhores oportunidades. Com o IMO Virtual, pode receber alertas de novos imóveis em primeira mão e agarrar a casa dos seus sonhos. Como? É fácil! Vamos descobrir como fazê-lo? Criar um alerta é muito simples. Na página inicial do IMO Virtual, vai encontrar a área de pesquisas. Preencha os campos que correspondem às suas necessidades, como por exemplo, localização e tipologia. Carregue em Pesquisar. Na lista de resultados, carregue em Criar alerta para adicionar esta pesquisa à sua lista de alertas. Agora, sempre que surgirem novos imóveis que sigam os critérios definidos, vai receber por e-mail. Pode ter várias pesquisas guardadas e para cada uma recebe um e-mail com os novos anúncios de imóveis. Não se esqueça de confirmar o seu e-mail para ativar os alertas. Se tiver uma conta no IMO Virtual, basta aceder aos Favoritos no menu superior do nosso site e carregar em Pesquisas. No separador, Pesquisas Favoritas, vai encontrar todos os alertas que criou. Se quiser, ainda pode remover as pesquisas dos favoritos, desativar os alertas por e-mail ou definir a periodicidade com que quer receber os e-mails. Alertas imediatos ou diários. Este é o nosso segredo para ganhar a corrida em busca da casa ideal. E já está! Com a ajuda do IMO Virtual, é cada vez mais fácil encontrar a casa dos seus sonhos. Fique atento às novidades em imovirtual.com e não deixe escapar nenhuma oportunidade. Aceda ao nosso website a qualquer hora, em qualquer lugar e sem desculpas. IMO Virtual. De T0 a T2.